Obrigado. 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 a todos, desde várias parças conhecidas, várias caras conhecidas, alguns alunos, ex-alunos. Então, em nome da universidade, e do Laboratório de Inteligência Computacional, eu acho que o laboratório hoje, com o Ivo, com o Brian, também vai fazer uma apresentação. Então, assim, a gente tem uma representação aqui hoje, no evento do dia de hoje, eu sei que vocês fazem uma vez por mês, não é isso? Só talvez para contextualizar, para falar um pouco da história nossa, esses dias eu estava traçando uma linha do tempo com a outra apresentação que eu vou fazer, e vi que a gente, particularmente eu, né, eu vivi um bom tempo quem trabalhava nessa área desde 92, e eu passei por aquela onda, né, nesse período, 92, logo após o Black Propagation, Black Propagation 86, então estava na segunda onda de interesse para essa área de aprendizagem de manhã, com as redes neurais, as motivações eram outras naquela época, né, eu saí para o meu doutorado para trabalhar com implementação VLSI de redes neurais, acabei mudando o assunto, voltei, trabalhei com parte, até ordem, mandem lá, eu vou fazer as redes recorrentes, redes recorrentes, gulianas, mas as motivações naquela época eram outras, né, naquele período que teve um grande interesse pela área, e depois ficaram anos, até mais recentemente, essa nova onda de Data Science, Deep Learning, uma coisa mais recente que está motivando, né, e eu vendo que a gente está atuando nessa área, você só pode fazer um contexto laboratório, as linhas de pesquisa nossas, e o período que a gente tem trabalhado nesse assunto, a gente viveu esse período dessa onda inicial, depois ela caiu o interesse um pouco, e agora ela está voltando novamente, acho que nessa área a gente teve três ondas, a anterior, que eu não vivi, que é na década de 60, né, depois de Persep, e aí desde então, desde, aí eu fiquei no exterior, depois que voltei, 95, a gente, o laboratório foi fundado em 95, e desde então, a gente tem trabalhado em várias áreas, acho que o escopo de áreas e tópicos diferentes que a gente trabalhou durante o tanto de decisão, né, muito grande, a gente, principal, redes neurais, mas não restrito a elas, e no momento, a gente tem uma linha de interesse, talvez a linha principal, é, claro, desenvolvimento de métodos de aprendizado autônomos, também dentro do contexto atual, de indústrias inteligentes, internet das coisas, é, o que a gente entende é que, é, para que essa nova revolução industrial ocorra, é, os métodos, né, eles têm que se adaptar nesse novo contexto, que tipo de adaptação que é, é, a gente tem que desvincular do, do usuário, da pessoa que seta e preparando, essa interação com o usuário tem que ser decrescida, tem que ser reduzida, então, a gente tem trabalhado, talvez, não sei se você já falou alguma coisa de trabalho seu, nessa linha, mas uma, uma ideia que é, nossa linha talvez é a principal, seja desenvolvimento de métodos, que sejam, factíveis, factíveis de implementação, aprendizado a nível de suporte, aprendizado online, incremental, né, e autônomo, no momento, é essa linha principal. Bom, dada essa contextualização, eu reforço, né, mais uma vez, que a gente está aberto, o Igor e o Brian, que estão aí apresentando a gente, e desejar, ótimos trabalhos para vocês, parabenizar pela iniciativa, agradecer o Igor também, por se dispor, né, de organizar, e trazer o evento para casa, a gente está à disposição, qualquer outro momento, se vocês quiserem voltar, a organizar novamente o evento aqui, a gente está aberto, tá bom? Então, mostrar mais para vocês. Obrigado. Agradecer ao professor Braga, e ao FMG, ao Igor aí, trouxeram a gente aí, o meetup de Machine Learning, agora a gente mudou de nome, estamos aqui agora, com o Machine Learning Experience, a gente é uma comunidade, sem fins lucrativos, e a gente traz aqui para BH, esse evento, com vontade de trazer uma comunidade, criar um evento bacana, criar interação aí, com a comunidade do Machine Learning, tá, beleza, fala do nosso patrocinador oficial, que é a Dynatrace, a Dynatrace é a maior empresa do mundo, em monitoramento de aplicações web, com inteligência artificial, eles apoiam a gente aí, com recursos financeiros e tal, é bem legal, a gente tem algumas novidades aí, agora, na comunidade, a gente fez uma parceria ali com o PAPS, para quem não sabe, o PAPS é o maior evento ali, de Machine Learning aqui da América Latina, ele está vindo para o Brasil agora, vai ser ali no dia, vai ser em junho, então, o pessoal aqui pediu para eu trazer esse slide aqui para vocês, falar do evento, que vai ser lá em São Paulo, vai ser em junho, dos dias 19 até dia 21 de junho, então, para todo mundo aqui que conhece, de Machine Learning, Inteligência Artificial, eles estão abertos para, quem tiver interesse em entrar lá no site, patos.io, eles estão recebendo submissões de palestras para o evento, então, eles estão trazendo especialistas internacionais e tudo mais, então, é uma oportunidade para quem quiser palestrar lá em São Paulo, no maior evento aí, focado em Machine Learning da América Latina, aí vai ser bem legal o evento, e aí, pela parceria, a gente vai sortear cinco cortesias para o evento, na comunidade, até lá, então, fique atentos ali no e-mail, que em breve a gente vai fazer esse sorteio, né, aí, falar ali da SolarView, que é a empresa que eu trabalho hoje, estou ali tem quatro meses, comecei com o Machine Learning Ressante, desbravando os novos mares ali, fazer um jabazinho da empresa, que é bem legal, que SolarView é uma empresa que foi a primeira empresa aqui do Brasil, a fazer uma integração universal ali, de todas as soluções de painéis fotovoltaicos, painéis fotovoltaicos são aqueles painéis de energia solar, mas não os de casa, assim, são mais comerciais, para indústria e tudo mais, eles transformam isso tudo em um hub de dados, e eu estou aplicando lá, modelos de time series forecast ali, apanhando muito ainda, mas evoluindo, que é o que importa. aí deixar o palestrante, só deixar a frase aqui, que, para a gente seguir aqui, que é essa que eu trago aqui do Miyamoto Musashi, que é essa aqui, que os homens devem moldar o seu caminho, e a partir do momento em que você vir o caminho, tudo que você fizer, você se tornará o caminho. E essa aqui é a mensagem aqui do Meetup de Mashiwilani BH. Aí, só deixar a mensagem de agradecimento a todos, minha mensagem é mais uma, mais um parágrafo, não falem bons marinheiros, está aí meu contato, está aí meu telefone, quem tiver dúvida, quem quiser marcar alguma parceria, alguma coisa, é isso aí, só vim dar um recadinho, e dar a palavra para quem sabe de verdade. Obrigado pela presença. Obrigado. 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 da Universidade Francisco de Paula Santander, Lá na Colômbia, para quem não conhece o significado dessa palavra, mas, eu acho que a maioria das pessoas tem mais familiaridade com aquela outra palavra que é drone, né, que vem do inglês, sangar ou zumbido, devido ao ruído que as asas passam quando passam perto de você, mas também existe um outro nome, que é ARP, que é a aeronave remotamente tripulada. Todos esses três nomes passam em referência ao mesmo objeto voador identificado, como vocês veem na figurinha, né? Só que, esses três nombres são totalmente diferentes e dependem do tipo de aplicação com que a gente esteja projetando aquela aeronave remotamente, aquela aeronave voadora, se for. Eu fiz aqui uma tabela para diferenciar um pouco sobre cada um desses tipos de aeronaves, por exemplo, o drone, é um tipo de aeronave de uso mais recreativo, de hobby, ele é classificado dentro da categoria de aeromodelos. Esse tipo de aeronave tem limitações por questão de segurança, onde eles não podem fazer voos sobre áreas densamente povoadas, como prédios, edifícios, edificações, e também tem limitação de altura máxima permitida de 122 metros, o equivalente a 400 pés. Por sua vez, o van, o veículo aéreo noticulado, ele é voltado mais para o uso mais comercial ou profissional, é muito utilizado no desenvolvimento de pesquisa científica e desenvolvimento de experimentos, e tem a particularidade de possuir uma carga útil, por la qual essa aeronave pode levar um determinado carga, uma câmara, por exemplo, ou fazer transporte de envelopes no correio, ou simplesmente fazer entrega de uma pista. Algumas das aplicações comuns desses veículos aéreos noticulados, pode ser de inspecção, por exemplo, inspecção de linhas de transmissão de alta tensão, vigilância, ou monitoramento de cultivos ou irrigação dos mesmos. Por sua vez, as ARPs, aeronaves remotamente noticuladas, elas possuem as mesmas características do cumbante, só que a diferença ou a característica particular desse tipo de aeronave é que ela é remotamente tripulada, ou seja, tem um cara lá com um controle que é encargado de definir aonde que é a direcção e o tipo de voo que essa aeronave vai fazer. No entanto, o veículo aeronave não tripulado se caracteriza por fazer um tipo de navegação, de certa forma, autônoma, visando a ser minimamente controlada, ou seja, sem necessidade de monitoramento ou manipulação de alguma pessoa. Então, o constante desenvolvimento de tecnologia aplicada a esses veículos aéreos não tripulados, antes, tem como objetivo melhorar o desempenho na autonomia do voo e, porém, aumentar a precisão na estimação de posição geográfica, fazendo com que todas essas tarefas tediosas, monótonas e cansativas onde não é necessário levar uma tripulação a bordo, seriam feitas com uma precisão maior. Então, está aqui na figura, por exemplo, no futuro do mundo longe, fazer entrega afetiva de pizza ou passear eficientemente um cachorro. Quem sabe? Bom, existem também diferentes tipos de aeronaves, de vantes, que dependem do tipo de aplicação que elas estão sendo projetadas. E cada um desses tipos de vantes fornecem determinadas vantagens ou características que beneficiam um tipo de aplicação em específico. por exemplo, temos aqui este tipo de vante de aça fixa e ele apresenta um determinado número de características, por exemplo, como o maior tempo de voo, voos a maior altura, por sua aerodinâmica, ele apresenta uma melhor... corta melhor o vento. Dependendo do tamanho, do porte dessa aeronave, eles podem carregar um maior número de sensores, estão fazendo um pouco melhor a tarefa, por exemplo, de imaginamento. E, como limitações, tem dificuldade para posar. Se dentro do vante tem um determinado número de câmaras instaladas na parte inferior do vante, quando o drone vai... quando o vante vai fazer o posto, ele, obrigatoriamente, vai ter que pousar a barriga para cima para não estragar as câmeras, né? Então, tipo assim, isso é uma limitação desse tipo de vante. E eles não podem ficar estáticos, né? O trabalho, o funcionamento desse tipo de vante sempre é uma sua direção para frente, né? Então, isso também é um outro tipo de limitação para determinadas aplicações. está esse outro tipo de vante, vante de asa única rotativa, que é muito semelhante a um helicóptero. Esse tipo de vante, ele pode fazer deslocamento vertical, no qual é bem interessante para algum tipo de aplicação. São robustos e fortes devido à sua estrutura. se o motor é de combustão interna, eles podem ter um tempo maior de voo. E, como a estrutura é forte, e o porte deles é um pouco maior, também tem grande capacidade de carga útil. A única limitação que eu acho que eu vejo é que são caros. O custo é que a adquisição de um drone desse porte é bem maior do que um drone desse tipo. E está o drone, o vante de quadrilotor, ele fornece um fácil controle e maniobra, pode decolar e pousar verticalmente, e possui também uma maior estabilidade, por o fato de possuir quatro hélices controladoras. Pode ficar estático, fazendo com que possa fazer tarefas de uma maior precisão, e o tempo de voo é menor. Bom, para fazer qualquer tipo de tarefa ou missão em seus veículos aéreos no tripulado, é necessário inicialmente planejar com anterioridade de uma rota. O que consiste o planejamento dessa rota? para definir quais que são os pontos ou percorridos com que eu quero que meu vante faça sobre uma região específica para uma missão específica. Por exemplo, eu quero imaginar esta região daqui. Então, planejo a minha rota com a qual eu quero que o drone faça esse tipo de imaginamento. Para isso, esses vantes utilizam sistemas de navegação autônomos. Esses sistemas de navegação autônomos básicos possuem dois tipos de sensores embarcados. Um que é o GPS, sistema de posicionamento global, e o outro que é a unidade de medição inercial. Esses dois tipos de medições são unidos de certa forma ou filtrados através do filtro de calma com a finalidade de eliminação de ruído. E a gente pode obter, no final das contas, estimação de posição, velocidade e altitude. altitude é ângulo de inclinação de off-pitching home dessa aeronave. E dessa forma, a gente consegue estimar a posição em tempo real no momento de ombante fazer aquela rota planejada da nossa missão. Mas, o que acontece se existe uma falha no sinal do GPS? Bom, facilmente o drone pode se afastar da sua rota planejada e pode se perder ou a missão que foi planejada pode falhar. E acontece com muita frequência, né? Essas falhas no sinal do GPS podem ser devido a alterações na ionósfera, que são muito comuns aqui na América do Sul. Os GPS vulneráveis ou chamem ataques maliciosos e o uso de operações militares é restrito. Então, o que a gente pretende no final das contas aqui eu mostro uma simulação de que acontece quando ocorre uma falha no sinal do GPS e como ela se vê afetada, como aquele vante se vê afetado na estimação de posição. Aqui é mostrado a estimação de posição em metros ao longo de tempo e aqui, neste ponto, aconteceu uma falha no sinal do GPS. Se o vante continua estimando posição através do tempo, através dos sensores inerciais, a gente pode observar como essa estimação de posição se afasta consideravelmente da nossa rota planejada, ou seja, nossa rota nossa sinal de referência. Se a gente adiciona um sistema de visão computacional que estime posição através de imagens, talvez a gente consiga seguir mais de perto aquela rota planejada e essa é a nossa proposta. Então, essa é a nossa proposta. No sistema de navegação autônoma, a ideia seria acrescentar mais um sistema de estimação de posição através de imagens com a finalidade de reforçar ou suplir aquela falha do GPS. técnicas de estimação de posição através de imagens mais utilizadas na literatura que a gente pesquisou inicialmente são três, reconhecimento de marcos, odometria e caçamento de imagens ou template matching. Essa última é a que a gente vai explicar um pouco e a que a gente tem estudado um pouco mais ao longo do tempo. Estimação de posição geográfica de imagens através de imagens. A figura é mostrada em torno de diagrama, fluxograma de como que a gente faz para estimar a posição geográfica dessa aeronave através de imagens. Inicialmente, a gente tem dois imagens como entrada. Uma imagem referenciada, uma imagem de satélite que contém todas as informações de latitude e longitude para cada pixel dentro dessa imagem. Essa imagem é previamente embarcada no drone e tem também a imagem capturada pelo vante que é feita através do momento do voo a cada instante de tempo. Sobre a imagem referenciada, através da leitura dos sensores inerciais, a gente faz um recorte grosseiro de onde que se espera ou se estima que o vante esteja sobrevoando. Essa imagem é convertida de escala RGB para a escala de cinza e é feita na extração de bordas. Ao mesmo tempo, a imagem que é capturada pelo vante também é feita na conversão de cores para a escala de cinza e, além disso, é feita um ajuste de escala e rotação na finalidade de ajeitar essa imagem capturada pelo vante com referência à minha imagem referenciada. além disso, também é feita uma etapa de perfiltrado com a finalidade de reduzir o ruído inserido no momento da captura da imagem. Uma vez que as duas imagens estejam já com as bordas extraídas, é feito um cálculo de matriz de correlação. Através dessa matriz de correlação, a gente consegue identificar as informações de latitude e longitude e assim estimar a posição geográfica do vante. A gente pode observar que tanto nesta etapa de ajuste de escala e rotação e mais para frente a gente vai ver também correção de perspectiva das imagens e essa parte de extração de bordas, a gente vai poder observar mais para frente que existem técnicas e metodologias que utilizam o aprendizado de máquina. Para explicar um pouco melhor como é feito esse cálculo da matriz de correlação, vou mostrar essa figura. A gente tem a imagem capturada pelo vante e a imagem reo-referenciada com as bordas já extraídas e essa imagem do vante vai percorrer de esquerda para a direita e descendo na fila por vez a imagem reo-referenciada. Em cada um desses percorridos é chamado um índice de correlação de tal forma que no final eu identifico o valor máximo dessa matriz de correlação e esse valor máximo representa um pixel na minha imagem reo-referenciada. Esse pixel contém minha informação de latitude e de latitude e dessa forma a gente estima a posição em tempo real onde essa imagem foi capturada sobre a imagem reo-referenciada e por conseguinte também a posição real durante o momento do voo. bom mas por que extracção de bordas? Bom a extracção de bordas é uma forma de extrair características relevantes sobre uma imagem sem importar de qualquer tipo essa extracção de bordas apresentam uma maior robustez ao ruído nas imagens e também ela resulta ser robusta a câmbios ou mudanças de luminosidade Por exemplo a gente tem uma imagem de satélite e aqui na frente está sua respectiva melhorou, né? E aqui na frente está sua respectiva extracção de bordas utilizando um algoritmo ou extracção de bordas tradicional que é o CANI Então o que é a extracção de bordas? A extracção de bordas acontece quando existe uma região de fronteira onde existem duas regiões homogêneas e existe um câmbio relevante de luminosidade Por exemplo essas duas regiões são homogêneas só que existe uma região de fronteira onde existe uma mudança significativa de luminosidade Então essa mudança significativa dessa região de fronteira é repetida como uma fronteira Porque a gente gosta de ou faz extracção de bordas Bom no momento de comparar as duas imagens a imagem referenciada e a imagem capturada pelo fronte é mais barato comparar uma imagem binária porque quando é borda é 1 e quando não é borda é 0 que comparar 255 possíveis varições de tons de cinza Fica mais barato computacionalmente a gente trabalhar em bordas que é na escala de cinza e além disso ele 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 presenta aquelas características de robustez a variança de luminosidade Por quê? Porque a imagem referenciada pelo geral é uma imagem de satélite e a imagem capturada pelo VANT é uma imagem de câmera fotográfica Então existe uma diferença de sensores que muito seguramente também tem uma diferença de luminosidade relevante Mas tudo não é beleza com a extracção de bordas Também existem limitações em especial para nosso caso específico de estimação de posição geográfica através dessas imagens No nosso caso específico existe uma dificuldade para encontrar o melhor desempenho em todas as classes de imagens aéreas que o drone ou o VANT está sobrevoando Eu classifiquei em três grandes classes Classe vegetação classe urbana e classe rodovia Os extractores de bordas tradicionais não conseguem ter a sensibilidade suficiente para ajustar de uma forma eficiente a extração de bordas em uma imagem de classe vegetação do que uma imagem de classe urbana Por quê? Por exemplo esta imagem de classe vegetação a gente pode observar que na estação de bordas houve uma sobreestimação de bordas ou seja foram estimadas bordas a mais que não são necessárias e que acabam atrapalhando nossa comparação com a imagem que foi referenciada Caso contrário ocorre com uma imagem urbana que é uma imagem mais estruturada onde é necessário que a estação de bordas seja um pouco mais precisa para poder captar todas essas pequenas variações ou todas essas estruturas na imagem do tipo urbana Então esse tipo de limitações são as que a gente tenta resolver através das diferentes propostas de extractores de bordas que a gente vai ver a continuação Bom inicialmente a gente começou por a implementação do extractor de bordas carne um extractor de bordas que funciona relativamente bem para casos normais de imagens aéreas só que apresenta aquelas limitações que eu falei na anterior idade Aí a gente começou a aplicar extração de bordas utilizando redes neurais artificiais com arquitetura do tipo RBF E que consiste esse tipo de extração de bordas A gente utiliza esse tipo de arquitetura de rede neural que é composta por três camadas camada de entrada camada intermediária camada de saída a camada escondida ela tem uma função de ativação gaussiana que faz uma projeção linear dos parâmetros de entrada com respeito aos parâmetros de saída aqui está a formulação matemática o modelamento matemático dessa rede neural e aqui nessa figura são mostrados os padrões de treinamento com que a gente treinou essa rede neural então tem nove possíveis variações de bordas que podem existir em uma imagem a gente trabalhou com a menor representação de uma imagem com que trabalhamos diferentes extractores de bordas que é uma imagem de 3x3 pixel e a gente colocou todas as possíveis variações de bordas que podem existir em uma imagem todas estas aqui nesta parte aqui representa que não existe bordas e aqui tampouco ou seja são duas regiões totalmente homogêneas e a gente criou duas metodologias de treinamento a metodologia 1 que ele subdivide todas as variações de 0,0 até 0,9 e a outra metodologia que é um pouco mais intuitiva e discriminativa que faz com que coloque um se existe borda e 0 se não existe borda após o treinamento dessa rede neural vem a etapa de teste e a gente faz com uma imagem que você está querendo processar a gente preseleciona essa subjanela de 3x3 pixel e cada pixel é transformado num vector e esse vector irá no nosso camada de entrada da rede RVF dessa forma a gente faz a extração de bordas aqui o resultado da nossa metodologia 1 extração de bordas da nossa metodologia 1 dessa imagem AL e aqui o resultado da nossa metodologia 2 bem diferente devido ao treinamento dos parâmetros ao treinamento dos padrões de entrada no momento de treinar a rede bom a gente também implementou um detector de bordas CANI adaptativo esse detector de bordas CANI adaptativo tem o objetivo de permitir fazer uma extração de bordas que seja autoajustável de tal forma que a gente consiga extrair informação a priori da nossa imagem a ser analisada e dessa forma poder mudar os parâmetros de entrada do nosso algoritmo CANI de tal forma que a gente consiga ter um comportamento específico para cada imagem para cada classe de imagem analisada então a gente inicialmente faz uma seleção de uma subjanela sobre essa subjanela a gente calcula a variabilidade que existe nessa região através do cálculo de desvio padrão então a gente percorre também de esquerda para a direita descendo um pixel por vez toda essa imagem é do vante e a gente tem um vector de desvio padrão a gente calcula a média desse desvio padrão e essa média desse desvio padrão é no solimear quando esse desviar a gente muda os parâmetros de entrada do nosso filtro CANI o filtro CANI tem uma etapa de filtrado que utiliza também uma função gaussiana e essa função gaussiana recebe um parâmetro sigma esse parâmetro sigma é quem define quantas bordas eu quero extrair na minha imagem analisada se o sigma é relativamente pequeno a estação de borda vai ser maior se o sigma é relativamente grande a extração de borda vai ser menor então a gente criou uma regra de equivalência entre o valor do linear que é calculado previamente da imagem analisada com respeito ao sigma analisado dessa forma a gente conseguiu essa sensibilidade na hora de fazer extração de bordas está um resultado da extração de bordas com o CANI adaptativo essa daqui a imagem foi referenciada e sua respectiva extração de bordas essa daqui é a imagem capturada pelo vante sua respectiva extração de bordas essa daqui é a matriz de correlação resultante no momento de comparar ou procurar essa imagem sobre a imagem referenciada e em verde é mostrada o máximo pico de correlação que corresponde à posição verdadeira utilizando o CANI adaptativo e na azul representa a posição calculada com o CANI normal a gente pode observar que existe uma falha um nervo grande utilizado o CANI normal porque ele não tem essa sensibilidade do que o CANI adaptativo a gente também utilizou a mesma abordagem para a obtenção do limiar e fiz ao invés de extrair bordas fiz uma limiarização então a gente segue de forma similar o cálculo do limiar analisando a imagem calculando o desvio padrão e obtendo aquele limiar e todo o valor do pixel que esteja por acima desse limiar vai ser borda e todo valor que seja igual ou menor a esse limiar vai ser zero ou seja não vai ser bordo estes aqui são resultados após a aplicação da limiarização adaptativa aqui representa a limiarização da imagem referenciada a limiarização da imagem capturada pelo vante a matriz de correlação a gente pode observar que o resultado da matriz de correlação é uma matriz mais limpa não tem tantos picos altos se não tem um pico global que predomina sobretudo na matriz de correlação fazendo com que ela seja um pouco mais segura na hora de fazer a identificação do maior pico que fornece a estimação de posição geográfica sobre a minha imagem referenciada a gente rodou alguns experimentos esta aqui é uma imagem referenciada do satélite BIR com uma resolução espacial de 0.6 metros essa imagem pertence à cidade de São José dos Campos no São Paulo e a gente fez planejou uma rota também sobre essa cidade aqui no início fiz todo esse percorrido isso daqui é o final sobre essa região de São José dos Campos no total a gente coletou 158 pares de imagens imagem referenciada e imagem capturada pelo plant a imagem do plant tem uma dimensão de 90 por 90 pixels em diferentes tipos de classes de regiões sobrevoadas e a imagem referenciada tem 401 por 401 pixels de vegetação a gente coletou mais ou menos um 48% da classe urbana a gente analisou 37% e da classe rodovia a 15% do total dessas 158 imagens analisadas a gente comparou todos esses extractores de bordas que eu acabei de mencionar canel normal RVF metodologia 1 RVF metodologia 2 canel adaptativo e limerização adaptativa 158 pares de imagens a distância média calculada distância média essa distância média é a distância que existe entre a posição real onde deveria estar essa imagem ou esse bante na hora dessa captura de imagem e a posição que calculou cada um desses métodos propostos essa distância indica qual foi o erro das nossas métricas de nossos algoritmos o desvio padrão de cada uma dessas médias e o tempo de processamento é um fator importante também a gente precisa processar imagens em tempo real para estimar essa posição geográfica em tempo real também a gente pode observar que o menor erro foi obtido através da implementação da RVF com metodologia 2 porém o tempo de processamento não foi o melhor e o canel adaptativo tem um erro não tão ruim mas o tempo de processamento foi bem melhor então aí que fica a indecisão ou a toma de decisões se sacrificar um pouco de precisão e ganhar tempo ou ganhar precisão e perder tempo ainda está por definir outra problemática que acontece no momento de fazer estimação de posição de bandes através de imagens esse ajuste de escala e rotação e correção de perspectiva essa correção de perspectiva pode acontecer devido a vários factores como o tipo de plataforma utilizada ou seja o tipo do vante as condições do ambiente talvez um vento forte que desestabilize o drone e faz com que a imagem que é capturada pelo vante com visada na VIR mude sua perspectiva ou maneira de viragem também então o que a gente pretende é que todas as imagens que foram capturadas com distorção de perspectiva ou seja quando a imagem não é capturada com visada na VIR a gente possa corrigir com visada na VIR através de técnicas de aprendizagem de máquina a gente propõe então essa metodologia onde você tem a imagem capturada pelo vante e novamente a imagem foi referenciada a gente faz uma etapa de preprocessamento para diminuir essa diferença de sensores diferença espectral se for o caso a gente faz uma extração de características através de um algoritmo específico extractor de características sur sif aqueios orbe e depois disso a gente caça os pontos característicos entre as imagens faz uma filtragem desses falsos positivos ou casamentos ruins com esses casamentos resultantes a gente faz uma estimação de homografia aplica uma transformação projetiva e a gente consegue corrigir essa perspectiva dessa imagem e além disso a gente consegue ajustar a rotação e escala para que elas fiquem alinhadas com a imagem de referência aclarando novamente que essa etapa aqui ela entra nessa parte específica de ajuste de escala e rotação na nossa metodologia geral de estimação de posição geográfica através de imagens então a etapa de preprocessamento basicamente é tentar diminuir essa diferença de luminosidade textura contraste ou diferença espectral entre a imagem capturada pelo Vans e a imagem referenciada com a finalidade de que as duas imagens no final fiquem o mais homogêneas e parecidas possíveis essa daqui representa a imagem capturada do Vans antes do preprocessamento e essa daqui a imagem foi referenciada a gente pode observar que existe explotando o histograma característico de cada uma das imagens existe uma diferença entre os dois histogramas após a nossa aplicação de preprocessamento os dois histogramas ficam bem parecidos entre as duas imagens fazendo com que as características de luminosidade e textura entre as duas imagens sejam o mais próximo possível por quê? porque o algoritmo que faz extração e detecção de pontos característicos se baseia nas informações contidas nas imagens então inicialmente é feita uma detecção de pontos característicos em cada uma das imagens por individual cada um desses pontos característicos contém um vector contém um vector de 128 características e essas informações depois são caçadas ou seja encontrar que este ponto característico corresponde ao mesmo ponto característico na outra imagem a gente depois faz uma etapa de filtragem eliminando casamentos ruins ficam os casamentos bons e depois disso a gente consegue estimar uma relação que a gente chama de matriz homográfica da relação que existe entre o ponto característico da minha imagem referenciada com respeito à imagem capturada pelo band então se a gente observa de uma maneira mais geral este problema aqui é o típico problema que a gente aborda quando utiliza a técnica de aprendizado de máquina a gente tem uma identificação de características extração de características depois uma classificação ou uma busca de correlação entre dois entre dois características e depois a gente faz uma filtragem para eliminar o flyer e depois a gente corrige a imagem alguns experimentos a gente testou principalmente com imagens de diferentes sensores em diferentes regiões do mapa referenciado da cidade de São José dos Campos e a gente obtive os seguintes resultados a gente comparou com outro algoritmo bem conhecido de extração de pontos características e comparou com essa metodologia a gente comparou número de pontos característicos detectados em cada uma das imagens por individual comparou número de casamentos em média e tempo de processamento a gente a gente pegou cada parte de imagens e fiz 30 iterações e a gente coletou e pegou as médias de cada um desses resultados o que é interessante de observar desses resultados que a gente sempre nossa metodologia proposta obteve o maior número de casamentos de pontos característicos em todas as imagens em comparação com o outro método e isso é o que é refletido se a gente tem um bom número de pontos característicos detectados a gente esses casamentos de pontos característicos a gente pode garantir uma estimação de matriz homográfica e por conseguinte a gente pode fazer a correção de perspectiva nesse tipo de imagens outro fator importante também levado a consideração é o tempo de processamento a gente observa também que o tempo de processamento em comparação com o outro algoritmo também foi menor bem menor mas ainda dá para melhorar isso daqui são alguns dos resultados a imagem foi referenciada imagem capturada pelo quante e esse daqui é o resultado final a gente pode observar que as duas imagens ficam alineadas e ajustadas tanto na escala como na rotação e a correção de perspectiva também foi feita aí depois desse a gente já pôde pegar essa imagem e procurar dentro da imagem referenciada e estimar a posição mais um resultado mais um resultado a gente também testou com imagens de igual sensor a gente acrescentou mais 12 métricas de avaliação que são eficiência e 1 menos precisão a gente observou o aditivo testes utilizando a nossa metodologia sem pré-processamento e com pré-processamento a gente observou então que existe uma diferença significativa na quantidade de extração de casamentos quando a gente aplica essa etapa de pré-processamento do que quando não aplica essa etapa de pré-processamento isso pode ser melhor observado nessa gráfica azul claro representa o número de casamentos obtidos sim na etapa de pré-processamento e na azul escuro representa a quantidade de pontos característicos obtidos na etapa de pré-processamento então dessa forma a gente garante com maior seguridade de que vai ter uma correção de perspectiva na imagem capturada pelo guarde aqui os resultados então essa daqui presenta a imagem combina na vida a imagem referenciada e essa imagem capturada pelo guarde com diferente rotação escala e perspectiva esse daqui são o número de casamentos obtidos sim na etapa de pré-processamento e essa daqui a quantidade de casamentos obtidos com a etapa de pré-processamento e os resultados após dar correção de perspectiva ajustes de escala e rotação mais um resultado a gente também fez testes integrando a nossa metodologia de correção de perspectiva no voo real isso daqui essa imagem representa uma região de vegetação da classe vegetação na região de São Carlos São Paulo também isso daqui representa uma das imagens coletadas com o vante em vermelho o quadrado vermelho é representada a latitude e longitude real em metros de cada uma das imagens sobre o mapa referenciado em amarelo é representada cada uma das estimativas de posição após de ter aplicado nossa estimação de posição corrigindo a perspectiva e em vermelho são cada uma das estimativas só utilizando ajustes de rotação e escala a gente tabulou todos esses resultados a gente observou que fazendo uma correção de perspectiva a gente teve um menor erro em comparação com a metodologia aplicando só a rotação então esse fator de correção de escala rotação e perspectiva ajuda consideravelmente a reduzir o erro ainda mais quando os voos são muito instáveis devido ao tipo de arquitetura ou tipo de drone que está sendo utilizado para imaginar o terreno beleza tudo bem mas o deep learning será que a gente pode utilizar deep learning na estimação de posição de imagens em bandes bom vocês conhecem ou têm escutado uma aplicação de deep learning que chama transferência de estilo que combina a arte mais as redes convulsionais escutado acho interessante acho legal por exemplo o que consiste a gente tem uma imagem de conteúdo que tem uma imagem modelo nesse caso daqui uma pintura muito conhecida a gente o que pretende essa transferência de estilo é passar as características dessa imagem modelo na imagem de conteúdo sem afetar minha estrutura da minha imagem de conteúdo só passar textura e luminosidade dessa imagem parece uma linha daqui também tem implementação de vídeo beleza isso daqui explica um pouco melhor como é feita essa transferência de estilo então você tem uma imagem de conteúdo você tem uma imagem de estilo você tem uma rede convulsional para cada uma das camadas são criadas umas funções de perda para a imagem de estilo e para a imagem do conteúdo essa função de perda para a imagem de estilo vista por garantir que a imagem combinada seja o mais similar possível em função de luminosidade e textura com a imagem estilo e a função de perda da imagem de conteúdo vista por garantir sempre que a imagem combinada não perda sua estrutura da imagem de conteúdo então essas funções de perda são atualizadas através da derivação do gradiente e dessa forma é atualizada a minha imagem combinada de tal forma que a gente possa extrair as características da minha imagem de estilo sem perder minha imagem de conteúdo beleza mas onde que a gente vai colocar esse tipo de abordagem na minha estimação de posição geográfica alguma sugestão pode passar na convulsão pode passar a imagem georreferenciada dentro do satélite e esse aí você vai não sei talvez usar esse estilo para casar com essa imagem do drone entendi uma boa sugestão alguém mais tem alguma outra sugestão acho interessante pode falar interessante também não tinha pensado nisso também interessante depois a gente desculpa mas não a gente utiliza essa transferência de estilo para minimizar essa diferença de sensores entre as duas imagens imagem de satélite e imagem capturada pelo vante eu acho muito interessante diminuir essa diferença de sensores porque assim a gente pode garantir melhor o casamento de pontos característicos a gente implementou então essa transferência de estilo entre a imagem conteúdo que seria minha imagem capturada pelo vante e minha imagem estilo que seria minha imagem referenciada e essa daqui seria o resultante da combinação das duas a gente tem a imagem capturada pelo vante só que com as características de textura e luminosidade da minha imagem referenciada a gente utilizou já o modelo pré-treinado da BGG16 aqui estão alguns dos parâmetros que a gente utilizou nessa simulação e dessa forma a gente conseguiu estabelecer também pontos característicos entre as duas imagens e conseguir fazer essa correção de perspectiva entre a imagem funciona muito bem resultados interessantes só que tem uma limitação custo computacional tempo de processamento só no teste agora no treinamento ele demorou ainda mais então é uma abordagem interessante que dá para seguir explorando essa área de interpelling e ainda dá para melhorar mas continua sendo muito interessante dessa forma eu finalizo minha apresentação muito obrigado por ter brindado o espaço e fico aberto para perguntas é seja ali de convolutivo é que você passa os kernels na imagem então ele aprende padrões igual ele aprende tipos de padrões retas e tal e isso faz com que ele consiga identificar uma imagem qualquer um elemento uma coisa em qualquer ponto da imagem não vai aprender identificar por exemplo um gato só no canto da imagem ele consegue identificar um gato em qualquer ponto da imagem pensei nisso porque você está movimentando a sua imagem está mudando então não sei talvez se você treina uma rede convolutiva já na sua imagem georreferenciada antes ela vai identificar os padrões e não sei eu entendi eu entendi inclusive já tem um tipo de arquitetura de rede convolutional não lembro muito bem o nome mas lembro da abreviação SST esse tipo de rede convolutional além de identificar a classe como foi treinada ele identifica também o bonding box onde que está essa classe de certa forma isso pode servir para reconhecimento de marcos possivelmente para também estimar a posição pensei em marcos porque como ele consegue reconhecer em qualquer lugar ele vai por exemplo a lagoa a lagoa está aqui ou aqui ele vai saber o que é a lagoa aí ele meio que consegue se dependente se tiver virado se tiver contacionado ele sabe mais ou menos outra vantagem só que imagino também o custo processamento é ser bem alto então a gente está voltando todas essas metodologias para talvez aplicar com redes convulsionais e existe também uma forma de embarcar todo esse tipo de redes através de placas gráficas como aquela Jetson Tets 2 que é uma placa portal que dá para fazer a gente treina offline e testar dentro da placa a gente também já tem pesquisado sobre esse tipo de rede acho que eu tenho aqui acho que eu tenho aqui conexão e aí e aí e aí e aí e aí Por exemplo, aqui. E com esse tipo de arquitetura, a gente consegue identificar a classe que está sendo procurada sobre uma imagem. E além disso, a gente consegue identificar a região onde se encontra essa classe. Então, eu acho que seria um tipo de arquitetura de rede interessante ser aplicada na estimação de posição ou reconhecimento de marcos para a estimação de posição geográfica de bandes. Mais alguma pergunta? Um voo só é suficiente para utilizar a autenticidade de um voo? Então, o que a gente pretende é fazer... A gente bota o drone para voar. E em tempo real, quando o drone captura imagens para uma aplicação específica, por exemplo, o planejamento de um terreno, essa imagem pode ser reaproveitada para ele se autoestimar sua posição através da metodologia que eu falei anteriormente. Então, tipo assim, a ideia é que em qualquer tipo de voo, ele consiga estimar a posição através dessa imagem que ele captura. Então, respondendo a sua pergunta, um voo é suficiente para fazer a estimação de posição. Por isso, a gente não precisaria pré-treinar minha abordagem, porque ele varia todo esse tipo de processamento online. Por isso que é um fator importante em todas as minhas metodologias, é o custo computacional. Por quê? Porque, por exemplo, se a taxa de amostragem de captura de uma imagem à outra é menos a um segundo, eu preciso de que todas as minhas metodologias consigam estimar a posição com tempos menores a um segundo. Entendeu? A outra é, aquele modelo do RFS, ele é funcionado? Vou contar aqui. Sim, ele é supervisionado. A gente treina com esses padrões de treinamento. Então, por exemplo, se a gente tem dentro da minha imagem um padrão parecido a esse, a minha resposta tem que ser 0,0. Na sua saída, a gente treina esse parâmetro, para a gente ter descendente, até obter os pesos específicos que se ajustem para obtener, na entrada, um parâmetro desses, obter uma saída de 0,0. Mas esses padrões você usa para montar aquelas features, né? Isso. Para montar a ícone input. Mas o que você usa para montar, gente? Tipo assim, o que realmente é bom? Então, a gente tem uma etapa de testes e uma etapa de treinamento. Na etapa de treinamento, a gente separa um determinado número de imagens, inclui a todo esse tipo de características, e a gente faz isso. Então, tipo assim, a gente pega dentro dessa imagem de treinamento, pega uma janela de 3x3, e insira esse vector de características sobre a minha imagem. Se esse vector de características tem esse tipo de bordas, qual seria a minha saída desejada? 0,3. Então, na minha saída, ele tem que ir com 0,3. O que que faz a rede neural? Ele ajusta esses pesos, e os pesos da camada de entrada e o vias. Então, forma de que se existe na entrada um vector de características desse tipo, na sua saída ele tenha 0,3 para a metodologia 1, ou 1,1 para a metodologia 12. Essa forma que é feito o treinamento. Então, depois que a gente tem dentro da arquitetura da minha rede RBF, meus pesos, e além disso, a gente tem esses parâmetros da função de ativação que o Centroide e o Sigma, ou desvio padrão da minha função gaussiana, a gente volta para testar. Sobre outro barco de imagens totalmente diferente do que do treinamento. Mais alguma pergunta? Não, isso daqui são metodologias do computador. A gente, na verdade, a gente embarcou na Raspberry Pi, a gente observou que existe uma diferença grande de embarcar, o tempo de processamento é muito maior, devido às limitações da estrutura da Raspberry Pi, por isso que a gente está querendo voltar tudo para GPU, GPU totalmente dedicada para o processamento de imagem, de suplementação. Mas a gente, todos esses tempos obtidos, custo computacional do computador. Outra pergunta? Por que a gente utiliza essa função de ativação gaussiana? Então, a rede como tal, como um todo, ela fornece melhores resultados do que utilizar talvez outro tipo de arquitetura. Por quê? Porque essa função de ativação gaussiana, ela faz uma projeção não linear dos parâmetros de entrada. Então, de certa forma, eu consigo generalizar melhor o problema e separar melhor uma classe do que a outra. De certa forma. Mais alguma pergunta? E com uma curiosidade, você chegou a fazer um teste com imaginamento noturno do VANT? Fiz, só que eu não incluí na apresentação. Não fiz com imaginamento noturno, mas fiz com imagens do tipo NIR, com o travermelho ou próximo, que se conhece. A gente teve bons resultados, inclusive tem uma dissertação de mestrado de uma menina de São Paulo, que são dos campos do INPE, que ela trabalhou com essas imagens do NIR, forneceu para mim algumas, eu fiz alguns testes, dá bons resultados. Por quê? Porque a gente, com essa redução de diferença de sensores, essa daqui, a gente também consegue assemelhar muito uma imagem de infravermelho ou próximo para uma imagem RGB. Também fiz teste com uma imagem do tipo SA, não sei se você conhece. Aí já não deu bons resultados, por quê? Porque esse tipo de imagem não é obtido através de uma câmera RGB, senão através de outro tipo de sensor que é o apropriamento da câmera. Então, aí fica um pouco mais difícil. mas funciona bem com imagens do tipo infravermelho ou próximo. Mais alguma pergunta? Gente, muito obrigado, então. Passo para o seguinte. Aplausos 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 Obrigada. Oi, gente. Minha apresentação vai ser bem mais básica. Eu até fiquei com vergonha aqui. A do Brian foi bem top, assim, a minha vai ser bem basitinha. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas mais avançadas, podem falar. Porque eu imaginei um público mais heterogêneo e tal, alguém no nível mais básico. Mas eu acho que tem muita gente aqui no nível avançado. Mas, por outro lado, eu também vou falar mais de texto, porque é a minha especialidade, né? Bom, quem eu sou, vou me apresentar aqui. Eu fiz graduação lá na Federal do Espírito Santo. Sou de lá. E fiz mineração, fiz mestrado lá na PUC do Rio. E atualmente estou fazendo doutorado em Processamento de Linguagem Natural no TCC com o professor Adriano Veloso. Como vocês já viram, eu já completei quatro anos de doutorado, né? E estou fazendo, né? Faz parte. Mas a gente tenta... Em breve, o fim está próximo. Bom, eu também sou Research Engineer na Cronome. Cronome é uma empresa iniciante, vai completar dois anos agora. Um dos sócios fundadores, não sei se vocês conhecem, o professor Nívio Ziviani, professor já emérito do departamento, é um pouco antigo. E deixa eu só perguntar aqui, quanto tempo eu tenho? Ah, pode ficar até nove. Tá. Eu acho que isso encerra nove, senão pode até a hora que você quiser. Não, tá bom. É porque eu gosto que as pessoas perguntem na hora, sabe? Se tiverem alguma dúvida do que eu vou falar depois, eu gosto de perguntar na hora. Mas aí, por isso que eu vou controlar o tempo. Se as perguntas estiverem atrasando muito, aí eu acelero. E aí, eu sou Research Engineer e trabalho com problemas de processamento de linguagem natural e Machine Learning na Cronome. E a Cronome, o que a Cronome faz? Ela tem até uma reportagem da revista Exame, né? Não sei se alguém viu, chegou a ver. A Cronome, ela oferece soluções de Machine Learning para os clientes. Se os clientes, algumas vezes, já chegam com problema ou só chegam com os dados e a gente tenta oferecer soluções de Business BI, mais ou menos, mas com Machine Learning. Tudo bem? Alguém não conhecia a Cronome? Tem alguma pergunta? Fazer a propaganda da Cronome, né? Sempre aceitando novos funcionários. E ela é pequena, mas está crescendo bastante, tá? Então, está sempre contratando. Bom, eu queria só fazer também agora a propaganda da CERMEM, porque eu organizo todo ano. Eu faço uma certa defesa, eu achei até legal me convidarem, né? Porque eu acho que o gênero feminino tem que ser mais fortalecido na população. E a gente faz esse evento todo ano, teve agora em março. Eu até dei um mini curso lá também e organizei o evento também, teve várias palestras. Quem quiser, curte lá o site, no Facebook, que a gente faz várias postagens. E também, todo ano, a gente tem esse evento. Teve ano passado, teve esse ano. Bem bacana. Bom, eu vou dar uma introdução. Aí, eu acho que o público aqui parece estar avançado, mas eu acho que essa introdução vai ser bem rápida, né? Vou falar um pouco sobre como é feito. Vou falar bastante de definições, de redes neurais, de deep learning. Depois, eu vou partir para o modelo neural de linguagem, que é mais minha especialidade. Na verdade, a minha tese atual, de doutorado, que eu tenho que escrever, é sobre correção automática de redações e detecção de viés na correção humana em redações. Então, a gente também não só utiliza aprendizado de máquina clássico, mas a gente também utiliza deep learning para corrigir redações, tá? Redações do estilo Enem, esse tipo de coisa. Então, quem tiver também dúvidas sobre esse tipo de... Sobre esse assunto, também pode perguntar sobre essa minha parte da tese, da tese. Vou botar aqui mais perto. Finalmente, eu vou dar uma aplicação prática. De início, eu queria utilizar aqui nessa aplicação, codificação, que esse índice da computação adora código, né? Aí, eu falei, ah, não, bota um códigozinho, né? Só para não sair um pouco, para dar uma energia na gente. Aí, eu botei um pouco de código. A intenção inicial era botar um pouco de PyTorch. Alguém aqui não conhece PyTorch? O PyTorch é uma API muito bacana para deep learning que as pessoas estão usando. Tem outras também, tem o Soflow, Keras. Eu ia utilizar aqui, mas eu pensei assim, ah, eu acho que vai ser um público heterogêneo, então vai ser um pouco mais avançado. Mas, próximo... Apresentação minha, de repente, bota aí como candidato futuro. Outro meetup é só de PyTorch, de repente. É bem legal. Fica a sugestão, um meetup de PyTorch para eu dar, né? Bom, processamento de linguagem natural, que é mais minha especialidade. Deep learning, machine learning é mais uma ferramenta para mim. Antigamente, nem tanto antigamente, né? Tipo, sei lá, poucos anos atrás, né? Porque o negócio está avançando tão rápido, que eu falo antigamente, mas que já está um pouco defasado. A gente utilizava muito em NLP esses modelos lineares, regressão linear, SBM, que também é bem robusto, né? Mas são modelos lineares de aprendizado de máquina. E a gente também utilizava muito vetores e espaços de características. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. E, recentemente, a gente tem os vetores densos, que são os ordem bedens, que eu vou falar aqui hoje. E também as redes neurais não lineares, que é o que é relevante para a gente utilizar os vetores densos. Tudo bem? Bom, modelos de linguagem. Modelos de linguagem, NLP, basicamente, como você vai representar a linguagem no computador, né? Porque uma coisa é o nosso cérebro. O nosso cérebro é quase como se fosse uma rede neural, né? Quase não, né? É uma rede neural, só que ela é muito mais complexa, né? Que aquela do computador, né? Então, a gente sabe falar, a gente sabe escrever. Mas como que a gente representa isso no computador? Porque o computador tem uma representação interna, a gente sabe que é bits e tal. Mas como que a gente vai fazer isso para o algoritmo? Então, existem algumas técnicas para isso, né? E a gente vai ver isso, que tem esses vetores binários, que a gente pode representar. O one-hot vector representation, ou também os vetores densos, né? E, tendo isso em mente, a gente também tem que pensar na questão do vocabulário. É uma limitação, mas é uma limitação geral, tá? Eu vou falar mais tarde também sobre essa questão do vocabulário. Porque todos nós, a gente tem um vocabulário próprio. Posso falar aqui uma palavra um pouco mais complicada, sei lá, sofisticada. Que algumas pessoas não vão saber, outras vão saber. Ou seja, é uma limitação nossa também. A gente não sabe todas as palavras. E os modelos computacionais também não sabem. Os modelos de linguagem computacional não sabem todas as palavras também. Então, não é muito fácil esse tipo de coisa. Então, quando vocês veem uma palavra nova, o que vocês fazem? Palavras desconhecidas. Quando vocês veem uma palavra... Estão lendo um livro, um jornal, um site. O que vocês fazem? Em inglês, por exemplo. Você pode olhar o contexto, você pode olhar o dicionário. Ou você pode ignorar, né? Às vezes, a gente ignora. Então, existem técnicas que são similares a isso mesmo. Às vezes, o modelo de linguagem pode ignorar uma palavra. Quando você fala que o modelo não conhece todas as palavras, ele é modelado assim, intencionalmente? Não, porque não tem como. Imagina... Porque você está considerando uma palavra escrita errada? Não, porque eu imagino que é só pegar um dicionário. Um dicionário português e... Mas o dicionário contém todas as palavras? Então, é porque eu falei. É uma palavra que é escrita errada, uma dívida... Não, por exemplo, crepioca. É uma palavra que existe. Mas está no dicionário de todo mundo, né? É uma palavra que existe. Por exemplo, outro dia eu vi uma palavra... Eu não sou aqui de Minas. Aí tem uma região aqui de Minas que eu descobri que fala a palavra infarar. Infararativo. Eu não conhecia essa palavra. Aí a menina lá de casa falou, é infarativo. Comida do bandejão, você comer todo dia infarativo. Eu falei, que diabo de palavra é essa? E aí eu falei, ah, existe no dicionário realmente. Mas é uma limitação minha, do meu modelo. Aí eu não vou conseguir saber. É uma palavra que existe realmente no dicionário. Depois eu fui conferir. Infararar existe. Tem várias palavras, mas é uma alimentação normal. É uma alimentação que existe mesmo. Nossa. Não tem como a gente saber todas as palavras do mundo português. Porque primeiro que palavras novas são criadas também. Entendi. Eu não estava considerando isso de uma palavra que ainda não foi registrada no dicionário físico. Ah, às vezes até foi registrada, mas assim... Então eu me referi ao modelo computacional. Então, exatamente, o modelo computacional, ele simplesmente leria um dicionário. O nosso, o modelo humano, a gente não conhece. Mas o modelo computacional, ele simplesmente leria o dicionário da língua portuguesa e saberia todas as palavras. Por exemplo, eu estava considerando isso. E as palavras que não estão registradas no dicionário formal. É, mas pode estar registradas no dicionário formal. Mas nem todas as palavras estão registradas no dicionário. Então, e fora que, vamos dizer, vamos supor que a gente tem todas as palavras em português. E todas as palavras em português. Imagina o espaço que isso ia ocupar na memória do computador. Tinha um dicionário enorme para fazer computação. Oi? Tinha um dicionário enorme para fazer computação. Sim. Seria um dicionário gigantesco e não compensa. Computacionalmente não compensa armazenar tudo. Oi? Principalmente fazer uma busca. Isso, fazer uma busca não compensa. E imagina o espaço que você tem que armazenar para guardar isso tudo. É muita coisa. Então, a gente não tem recurso computacional também. É outro motivo. A gente, inclusive, o vocabulário nos modelos computacionais tem essa questão de ser de propósito, limitar o vocabulário. De propósito, às vezes. Porque, computacionalmente, você vai ter um gasto. Então, assim, os modelos de linguagem é um pouco complicado também do computador aprender. Tem ainda problemas, muitos problemas em NLP que não são bem resolvidos. Modelos de linguagem é bem complicado. É só a gente imaginar que linguagem é a última coisa que a gente aprende quando a gente está crescendo. Você vê uma criança... Eu gosto muito de comparar redes neurais com o cérebro mesmo, né? Então, uma criança... Você vê criança de três anos de idade que ela pula, salta, gira, mas ela não sabe falar direito. Então, linguagem é uma coisa complicada de se adquirir e isso também se transpõe um pouco para os modelos computacionais. Tem algumas coisas ainda que são difíceis. Por exemplo, detecção de sarcasmo. Não, só dando um exemplo simples. Porque nem mesmo a gente consegue detectar sarcasmo, né? É uma coisa complicada. Então, são coisas difíceis de linguagem você formar sentenças. Existem... Gente, se vocês pararem para pensar, linguagem, sentenças, existem combinações infinitas de sentenças. Em português, isso só em português. Estão pensando em português, não estão pensando em outras línguas. Então, é bem difícil e existem várias coisas para tratar nessa questão de modelos de linguagem, tá? Mas não tem surpresa de falar, né? Sim, existem também variações regionais, né? Igual eu falei do infarar, que eu não conhecia. Não estava no meu vocabulário, mas não estava no meu vocabulário, eu acho que de um pouco de gente. Essa palavra aí é estranha. Mas tudo bem. Então, assim, existe... Speech recognition tem um problema também no sotaque regional, né? No sul, aqui a gente fala A-E-I-O-U. No sul é A-E-I-O-U, né? Você vê que as lugares são mais graves. Então, existem algumas limitações aí que a gente acaba tendo dificuldade. Também para transpor isso para o computador, né? Não é muito simples, não. Bom, tipos de redes neurais. A gente tem as redes neurais de classificação e regressão, né? O Brian até apresentou ali uma rede de classificação. Hoje aqui eu vou apresentar para vocês a rede sem realimentação, Fit for War. Que é uma rede básica. Assim, hoje em dia, como o público está aqui avançado, eu vou falando, tá, gente? Mas hoje em dia a gente usa mais para NLP, LSTM. Que é uma rede um pouco mais sofisticada que a que eu vou mostrar para vocês, tá? E também existe redes neurais que visa aprender as características. Porque antigamente, há uns anos atrás, a gente tinha que... A gente chama de Handcraft Features, né? A gente fazia na mão. Por exemplo, na redação. A redação é o exemplo da minha tese. Tem algumas características que a gente fez, extraiu das redações. Como, por exemplo, erros gramaticais. É uma feature lá que a gente vai e utiliza. Mas a gente pode fazer isso sem o ser humano estar ali e fazendo esse design de features, tá? Então, assim, já dá uma automatizada no que a gente fazia manualmente. Tudo bem? E o que acontece? A gente aprende essa representação e entra para essa outra rede. Como que a gente aprende? Com as redes recursivas e recorrentes, tá? Então, a gente tem duas redes aí. A gente tem as redes para aprender o nosso texto e as redes para classificar o nosso texto. Tudo bem? Tudo bem? A gente trabalha muito um pouco e eu já trabalhei. Eu vou dar uma coisa. Eu acho que eu vou dar uma coisa. O quanto isso é usado e o quanto o LSTM é usado? Ah, isso depende muito do problema. Mas o LSTM, na maioria dos problemas atuais, tem sido estado da arte. Assim, exceto para tradução, mas tradução também redes neurais, que é o estado da arte. Eu acho que talvez para redes generativas, talvez um pós-tag, alguma coisa assim, Markov e tal. Eu acho que poderia se aplicar bem. Não precisa de uma rede neural. Eu acho que o modelo generativo resolve muito bem. Tá? Bom, vou passando bem rápido, né? Se alguém tiver alguma dúvida mais básica, também pode perguntar. Tem pessoas avançadas, mas às vezes tem pessoa que tem alguma dúvida mais básica também. Então, como que a gente pode representar a nossa rede neural? É como uma função mesmo, com uma entrada e com uma saída. E a nossa saída nessas redes de classificação são as nossas classes, tá? E o que são essas nossas classes? Podem ser probabilidades, por exemplo, né? Ou podem ser a força que a nossa classe tem de acordo com a entrada dada. Tudo bem? Ela pode ser forte, pertencente àquela classe, ou pode ser fraca, alguma coisa assim. Não precisa ser exatamente probabilidade. E aí, como que a gente faz, assim, em esquema geral com a Feedforward Network? A gente utiliza... Pega o nosso documento lá no texto, transforma o nosso texto em um algoritmo denso e pega esses vetores densos, nossos embeddings, bota na rede sem alimentação e a gente tem a nossa saída. É isso que a gente vai ver hoje no nosso algoritmo de análise de sentimento. Vai ser uma coisa bem simplesinha, tá, gente? Mas é bom pra ter uma ideia. Bom, esse é um esquema bem básico. E agora vamos pra parte um pouco mais interessante. Esse livro aí do Goldberg é bem legal. Ele tem algumas coisas... É um livro específico de linguagens... De modelos de linguagens neurais. Ele publicou em 2015 esse livro muito bom. E, basicamente, aqui eu tirei essa figura porque eu acho ela bem interessante. Ela tem essas duas camadas escondidas e a gente tem aqui a camada de entrada, que pode ser palavras, né? Por exemplo, aqui pode ser uma sentença, por exemplo. Aqui tem uma palavra, aqui uma outra palavra e outra palavra. Mas o que que são essas palavras? Depois a gente vai ver como que essas palavras são representadas. Por enquanto a gente imagina só que essas palavras são vetores, tá? Depois eu vou mostrar a construção dos vetores. E, finalmente, a gente tem aqui diversas operações matemáticas que resultam na nossa saída. A nossa saída, no caso aí, tem três posições. Vou mostrar aqui as fórmulas um pouquinho, né? Mostrar um pouco de fórmula, porque todo mundo gosta de fórmula ou não, né? Mas, aqui a gente tem a nossa primeira vetor de entrada, que a gente multiplica pelos pesos, que são as nossas setinhas aqui. E a gente tem o resultado da nossa camada escondida, da primeira camada escondida. O resultado da primeira camada escondida, ela vai para essa parte 2 aqui, que a gente multiplica por esses pesos aqui, desculpa, tá? Por esses pesos e, finalmente, a gente utiliza para obter a classe, tá? Isso aí é uma rede de classificação. Função de ativação linear, né? Por enquanto, sim. Então, é porque a função de ativação é o próximo passo. Então, aqui a gente tem diversas operações matemáticas, tá? Então, a gente chega lá no final, a gente tem o resultado. Ok, tem o resultado. Mas esse resultado aí, para que ele serve? A gente precisa saber se esse resultado está bacana ou não. Como que a gente sabe se esse resultado está legal? Através do erro. Então, a gente tem a nossa resposta lá, né? Olha, isso aí, a nota dessa redação é tanto. E eu dei esse resultado tanto. Então, a gente tem o que a gente chama de erro, né? Então, lá no final, a gente vai chegar e calcular o erro, por exemplo. O Y predito menos o Y verdadeiro. Isso aqui é uma forma de calcular o erro. Existem outras formas. Normalmente, o pessoal calcula com o min square erro, né? E aí... Beleza, calculei o erro. Aí, eu cheguei lá no final, calculei o erro. Se a minha classe foi corretamente ou a probabilidade, depende do que você quer, foi corretamente ou foi próximo, ele vai dar um erro baixo. Mas, senão, ele vai dar um erro alto. Aí, beleza. Ele dá um erro alto lá. Aí, ele vai falar assim. Pô, galera. Esse erro está alto. Vamos dar uma ajustada aí. Aí, a galera daqui repassa para cá. Ó, galera, o erro não foi tão alto assim. Vamos tentar ajustar aqui. Porque, de certa forma, os erros se propagam, né? Aquela coisa do telefone sem fio, né? Aquela brincadeira infantil. É o que acontece aqui. Esses erros se propagam. Então, aqui, ajustando, né? Aí, vai contando, vai falando. Não, vamos ajustar aqui os pesos. Então, esses pesos são ajustados. Essa forma de repassar até embaixo se chama backpropagation. Porque vai de trás para frente. Para o início da nossa rede. Então, aqui, a gente tem esse backpropagation. O Igor até adiantou a questão do... E aí, os pesos são ajustados. Mas, também, a gente quer, às vezes, limitar a nossa saída. Porque a nossa saída, ela pode ser, por exemplo, uma nota. No caso da minha tese lá, eu quero uma nota. Eu quero uma nota de 0 a 10, por exemplo. Então, para a redação. Então, eu tenho uma forma de limitar isso, né? Por exemplo, nota não pode ser negativa, né? Nota só pode ser positiva. Então, eu tenho que ter uma forma de limitar. Ah, ok, ajustei os pesos. Mas, lá em cima, o meu resultado também está muito fora do que eu esperava. Então, eu tenho que fazer. Eu tenho que ajustar isso. E como faz para ajustar? Utilizando o que a gente chama de função de ativação. A função de ativação, ela ativa. Ela ajusta de acordo com a nossa imagem. A nossa saída, ela tem que estar dentro do que a gente espera. Não pode ser alguma coisa, assim, fora do que a gente espera. Eu estou esperando uma nota positiva e uma nota negativa lá. Estou esperando probabilidade e vem 10. Então, tem que ajustar isso. Então, aqui nessas somas aqui, que eu mostrei, é aplicada essa função para ajustar. Aqui também. E também lá na saída aqui, ó. Tudo bem? Também para dar capacidade de não limitar. Sim, também. Capacidade de ativação, né? E aí, aqui a gente tem algumas funções de ativação. São as mais comuns, tá? Não que vocês tenham que usar essa, mas como elas são as mais comuns, é bem interessante. Já foram muito testadas também e assim por diante, né? Bom, aqui, e depende da saída que vocês também tenham preferência. No caso aqui, a Relu, ela vai de... A saída dela vai de zero a infinito. A sigmoide de zero a um. Ou seja, se você pode ter uma probabilidade, pode utilizar a sigmoide, tá? E, por exemplo, a tangente terbólica que vai de menos um a um, que às vezes, por uma classificação binária, cai bem, né? Ok, eu falei que os pesos são ajustados. E os pesos, como eles são ajustados? Como ele consegue chegar, pegar esse erro e ajustar os pesos? Através daquela coisa que a gente viu no cálculo 1, derivada, né? Então, basicamente, o que é a derivada? É tudo bem que a gente sofre um cálculo 1, essas coisas, né? Embora a gente aproveite hoje em dia, mas a derivada, vocês conseguem encontrar os pontos mínimos e máximos das funções. E quem não lembra, a derivada também dá a taxa de crescimento e decrescimento da função. Então, vocês também podem trabalhar com isso, tá? Então, basicamente, eles são ajustados de acordo com as derivadas daquelas equações que eu mostrei e essa função de erro. Você também pode botar a função de erro, tá, gente? Eu botei aqui o erro, mas isso aí também pode ser ajustado de acordo com o que vocês acham o melhor problema de vocês, tá? A função de erro, isso aí, aqui eu botei, é o cridiano, que é a mais simples, tá? Bom, a técnica que é utilizada é o gradiente descendente, né? Que é para minimizar, avisar, minimizar o erro. Então, tem as continhas no livro do Goldberg, lá que eu mostrei, tem todas as continhas. Quem gostar de fazer as derivadas pode fazer, mas eu não vou mostrar aqui, né? Mas faz as derivadas e o objetivo é minimizar o erro. A backpropagation que eu falei e época. Que conceito é esse? A época, ela é o conceito que a rede neural, quando eu falei ali, aquela minha passagem subindo, é porque tinha um dado entrando. Eu falei, ah, como se tivesse uma sentença aqui, por exemplo. Então, assim, ali foi uma passagem, digamos que eu tenha uma sentença só nos meus dados. Então, foi uma época. Aí eu passo de novo na mesma sentença, passo de novo, e cada passagem dessa é uma época, tá? É quantas vezes eu passo nos dados e ele vai ajustando esses pesos, tá? Então, beleza. É bom ter várias épocas, né? Porque aí a gente vai ajustando os pesos, vai minimizando o nosso erro e assim por diante. Mas existem algumas desvantagens de colocar muitas épocas. Primeiro é o custo computacional, né? Então, é interessante colocar uma quantidade de épocas que se ajuste ao poder computacional que vocês têm ao tempo, né? Às vezes vocês também não têm muito tempo e aí tem que publicar o artigo, né? Aí não tem jeito. E tem a taxa de aprendizado também. A taxa de aprendizado, ela é bem interessante porque ela é... Como eu falei, a gente utiliza a derivada. A derivada, ela tem aquela velocidade também, é a tangente. Não sei se vocês lembram lá na aula de cálculo. Tem a tangente aqui que vai permeando a nossa curva até chegar num caso máximo aqui no exemplo, mas no nosso caso é o mínimo. Então, essa taxa de aprendizado é essa retinha que eu faço que eu dou na derivada, tá? Pra poder chegar no meu mínimo local, porque eu quero minimizar o erro. Eu quero minimizar o erro e eu quero saber, eu dou um passo grande ou dou um passo pequeno ou qual o tamanho do meu passo, né? É basicamente isso a taxa de aprendizado. Esses são parâmetros que vocês podem utilizar em frameworks de redes neurais, tá? Então, é interessante saber esse tipo de coisa. Taxa de aprendizado grande. Pode ser ruim porque você nunca vai demorar... Você não vai demorar, pode demorar a cair no mínimo local. E taxa de aprendizado... Não, é o contrário. Pequeno, você demora a cair, porque você demora a convergir. Porque você vai dar um passo pequeno, vai dar um passo pequeno, até você chegar no mínimo local, vai demorar, né? E o grande, às vezes, você pode perder o seu mínimo local. Então, às vezes, é um trade-off que vocês têm que pesar na hora de... Quando vocês forem treinar. Bom, parte 2, modelo neural da linguagem. Bom, é... Uma forma de representar a linguagem, como eu falei, é vetores espaços ou one-hot representation. Bom, cada característica... Pra ver agora, mas... Vamos lá. Cada característica tem uma dimensão. Ou seja, se... Aqui a gente tem uma sentença e como a gente pode representar ela. Nosso vocabulário aqui, por exemplo, dessa frase aqui, nós temos cinco palavras, sem contar a pontuação. Vamos dizer... Tirar a pontuação aqui do jogo, tá? Então, a gente... Nosso vocabulário tem cinco. Então, o nosso vetor tem dimensão... Cada palavra tem dimensão cinco. Então, essa sentença aqui, ela teria 25 posições. 25 posições, mas a maioria seria a zero. Então, a gente está perdendo alguma informação aí também, né? Perdendo espaço. Desculpa. A gente está perdendo espaço aí. Então, não é uma representação interessante. Tudo bem? Então, é... Mas foi muito usado por muito tempo, tá? E ainda é utilizado dependendo do que se precisa. Isso aqui pode ser entrada, tá, gente? Para as redes neurais, isso aqui pode ser entrada. Então, se um dia vocês quiserem ver, vocês podem testar. O resultado vai dar inferior, né? A vetores densos, os embeddings. Mas, é... Porque a entrada da rede neural é um vetor. Isso aqui é um vetor. Então, pode ser entrada. Então, é... Aqui a gente tem a nossa representação da frase. E a gente pode representar outras coisas, né? Não só palavras. Aqui a gente tem representação do que a gente chama de post-tagging. Part of speech tag, né? Ou a gente tem a representação densa. No caso aqui, a gente tem um pouco mais de informação. Lá, a gente não conseguia correlacionar as palavras, né? A gente só botava um U0 no vetor da palavra. Aqui não. Aqui existe uma forma de representar a palavra e o contexto dela junto. Tudo bem? A gente vai ver como que a gente aprende esses vetores. Aqui a gente tem... Esse livro do Cohen é excelente. É online. Só tem um capítulo dele que explica isso. Mas é muito bom. É de machine translation. É bacana, né? Então, vocês entram com as palavras do contexto aqui. E vocês querem aprender essa palavra aqui. E aí, vocês têm duas palavras de um lado e duas palavras do outro. E vocês querem aprender aquela palavra lá. Palavra Y. E aí, quando que você faz a representação OneRot lá, que eu mostrei para vocês. Aqui a gente tem uma matriz de embeddings. Tá? Que inicialmente pode ser valores aleatórios e tal, mas que vão ser ajustados. Olha só. Se vocês perceberem, aqui tem uma diferença. Aqui a gente tem uma matriz igual para todas as palavras. Na nossa rede anterior, a gente tinha matrizes diferentes, tá? Aqui a gente tem a mesma matriz, que é a matriz de contexto, que a gente chama na nossa rede de embeddings. Ou matriz de embeddings, tá? E aí, através dessa outra rede de neural, a gente consegue aprender o funcionário. Esse embeddings aí é tipo uma rede convolutiva também? Sim, é uma projeção. É uma projeção, sim. Então, faz-se uma projeção do contexto. É como se fizesse uma projeção do contexto para predizer a palavra. É a mesma matriz, né? Ela compartilha os textos com todas as palavras. Exato, compartilha. E aí, faz a projeção. Deixa eu botar aqui. Aqui nós temos algumas formulazinhas, mas as pontinhas são bem tranquilazinhas também. Assim, razoavelmente, né? E aí, beleza. Beleza, naquela rede anterior, a gente tinha o nosso, a nossa classe lá. Ó, esse é verdadeiro, a gente tem o nosso target aí, beleza. Mas e aqui? Tem o nosso target, é uma palavra. Tá, mas a gente não tem a representação dela ainda. Como que a gente faz? A gente não tem a representação, a gente tá querendo aprender. Qual o nosso erro aqui nesse caso? Essa é uma questão interessante. Basicamente, você tá dando pra rede neural uma distribuição. E a partir dessa distribuição, ela quer inferir qual distribuição é. Não é distribuição. Você tem elementos de uma distribuição e você quer inferir uma distribuição estatística. Por exemplo, existem várias distribuições estatísticas. Poisson, por aí vai. E aí, você tem esses elementos aqui no seu universo. E você quer inferir essa distribuição estatística. Como que você faz pra inferir a distribuição estatística? É através da verossimilhança. Então, a verossimilhança é uma forma, ou likelihood, né? Pra quem gosta do likely. Então, a verossimilhança é uma forma de vocês conseguirem inferir qual distribuição vocês estão lidando. E aí, ele faz essa comparação. Ah, a distribuição tá próxima do que eu quero ou não tá? E aí, ele calcula o likelihood dessa distribuição. E aí, vê, ó. Tá boa, não tá boa. Tudo bem? Essa é a teoria da informação. Tudo bem, gente? Aí, já falei. A função objetiva é verossimilhança. Bom, ok. A gente tem várias palavras num documento. O que eu mostrei aí é uma rede que prediz e representa uma palavra só. Mas, normalmente, a gente não lida com uma palavra só. A gente lida com várias palavras. Então, como que a gente faz pra representar um documento, por exemplo, com várias palavras? Existem várias formas. Você pode fazer soma, média desses vetores de palavras. Ou você pode utilizar, por exemplo, as redes LSTM, elas utilizam muito o caractere. Aprender os caracteres. Então, você aprende aquele conjunto de caracteres. E aí, você não tem limitação de tamanho. Mas, por enquanto aqui, a gente vai trabalhar com isso. Soma ou média dos vetores, tá? E aí, os classificadores não lineares que eu mostrei na parte 1, eles vão procurar pelos melhores pesos, tá? E o ideal é vocês terem muitos dados pra isso. Muitos dados. Porque a gente tem aqui estatística. A gente tá aprendendo com uma distribuição. A melhor forma de você aprender uma distribuição é o quê? Tem muito exemplo. Muito exemplo. Muito exemplo. Então, isso aí, pra embeddings, se vocês puderem ter muito exemplo, só pra aprender os embeddings de vocês, isso é muito relevante. Porque você não consegue deduzir as coisas. Às vezes, a gente faz até algumas inferências na nossa vida normal mesmo, do dia a dia. Porque a gente, ah, minha percepção é isso, é que tem mais homens que fazem isso. Tem mais mulheres que fazem aquilo. É porque a gente tá, a gente, o nosso cérebro calcula estatística bem. Mas, e a gente tem poucos exemplos. Então, é bom a gente ter muitos exemplos. Muito é, é muito. Mas, por exemplo, assim, depende do que você consegue ter também. Por exemplo, domínio. Eu, recentemente, tô trabalhando num problema de saúde na minha empresa. Na área de saúde. Então, assim, eu não tenho muitos dados em português na área de saúde. E aí, o que que eu faço? Aí, eu pego o que eu tenho. O máximo que eu puder. Por exemplo, o Twitter. O Twitter já é mais fácil eu conseguir muitos dados. Quanto que é? O máximo que você conseguir com a máquina que você tem. É o máximo que você conseguir com a máquina que você tem. Porque tem essa limitação de memória também. Tá? E, porque estoura a memória. Ok, eu mostrei lá no início um exemplo de embeddings que tinha dimensão 5. Mas, se eu posso ter dimensão maior, óbvio. Óbvio que vai ter dimensão maior. Tá? Essa questão da dimensionalidade de embeddings, na verdade, não existe limite teórico. Vocês podem fazer embeddings de dimensão 1000, dimensão 5, igual no exemplo, e dimensão 1000. E, mas, assim, a maioria das aplicações utiliza 300, mas a gente tem que entender o que que essa dimensionalidade comporta, tá? O que que tem ali dentro daqueles embeddings? O que que tem ali dentro? Na verdade, ninguém sabe. Mas, a gente tem diversas informações estatísticas dentro daqueles embeddings. Então, se você tiver um embedding de tamanho 1000, dimensão 1000, você vai ter muita informação sobre aquela palavra. Você vai ter, por exemplo, contextos que ela aparece raramente, né? Por exemplo, vai ter informação sobre aquele contexto raro, e o contexto que ela aparece frequentemente também. Mas, se você tiver de dimensão 1000, vai ter informação ali que não tem nada a ver. Vai ter lixo. Com certeza vai ter lixo. Então, assim, qual a dimensão mais apropriada? É, cara, testa... Vai testando valores. Sei lá, 50. Tem problemas que 50 já é o suficiente. Mas 50, vocês têm que ter ciência que, por exemplo, vai cortar uma parte de informação sobre aquela palavra. Que ela não é muito utilizada, algum contexto, algum significado. Se você tiver... Mais ou menos, como uma... Qual tem que fazer? É... Acho que não. Eu não veria como uma outra encoder. Eu acho que... É, sim. É uma, assim... Um pouco. Um pouco. Então, assim, tem alguns lixos. Tem coisa que a gente não sabe o que é. E a gente não tem como saber. Então, o negócio é ir testando nos experimentos de vocês. 50, 100, 300. E vai testando. Se já der um resultado bom, ótimo. Porque a dimensão mais baixa, por um lado, é bacana. Por conta do desempenho profissional, né? E dimensão mais alta... A gente mostrou ali a rede. A gente tem várias multiplicações de matrizes. Multiplicação de matrizes é custoso. Por isso que eu queria apresentar o FyTorch, né? Só que... Só uma noite horário que vocês têm cerrado, tá? Se a gente... Ah, nove horas. É verdade. Você tinha que botar a batuaca, Marcos. Nossa. Tá. Ok. Beleza. Aqui o que a gente pode fazer só com a representação, tá? Tem algumas coisas bem bacanas. Esse aqui é o artigo inicial do Mikolov, que fez o World2Vec. Não foi o primeiro embedding, mas foi o que é mais popular, tá? Aqui a gente tem a representação densa. Eu vou mostrar rapidamente o World2Vec para vocês. Tem o Globe também, que é de Stample. Press the Text, que é do Facebook. E tem outros, muitos outros. E, às vezes, tem alguns embeddings que... Eu vou ter mais cinco pontos, tá? O outro mesmo pode ficar até 10 horas. Não. Não, mas é... Bom... Agora eu não perguntei. Mas tudo bem. Aí, o FastTest do Facebook tem embeddings que embutem dentro do vetor outros tipos de informação, como embeddings de post-tagging, embeddings de sentimentos, embeddings... E, nossa... Vai lá no archive e se divirtam. Bom, a aplicação aqui, rapidamente, tem a questão da tradução automática. O Mikolov já tinha feito isso em 2013. Hoje é o estado da arte, né? Então, é bem interessante esse gráfico, porque a gente pode ver que a distância das palavras do inglês e espanhol, assim, são bem similares. E isso é bem claro. Aqui tem uma tradução automática do Mills. Isso aqui, os embeddings do Facebook são todos públicos, tá? Para a tradução também, eles têm corpos paralelos de várias línguas. Do português, inclusive. Aqui tem a questão da análise de sentimento. E aqui tem vários sentimentos que são divididos. E os embeddings de longe batem. É uma aplicação aqui, que é para análise de sentimento. De acordo com o diário do cara e tal, eles conseguem prever se o cara está deprimido ou não. De acordo com o diário online do celular da pessoa. E o comportamento dela também. Ah, isso aqui é um artigo de 2017. É um aplicativo. Isso aqui é outro aplicativo para predizer pressão sanguínea, utilizando embeddings também. É bem interessante. E rapidamente aqui, depois, vocês vão acessar no meu GitHub, eu espero, né? Vou divulgar meu GitHub aqui e tal. Mas eu fiz um dataset de ordem embeddings para Twitter. Porque Twitter também é um domínio específico, né, gente? Então, assim, eu não posso utilizar embeddings da Wikipédia porque o cara fala lá, BTW. E aí, não vai ter BTW na Wikipédia. Então, é importante que vocês treinem embeddings no domínio que vocês tenham. Isso aí é bem interessante. Igual eu falei do domínio da saúde que eu estava trabalhando. Eu tenho que procurar coisas da área de saúde. Aí tem o Datacet lá no Kaggle, de análise de sentimento em tweets. E aí, tem aqui no slide até referência. E é bem bacana para dar uma brincada lá. E aí, eu utilizei o Word2Vec para fazer um embeddings de Twitter, tá? Aí, eu utilizei para análise de sentimento desses tweets. Aqui, vocês podem ver que tem algumas parâmetros que eu falei, né? Que eu comentei. Por exemplo, na verdade, o Cibon, existem duas vertentes para poder... Duas arquiteturas diferentes de embeddings do Word2Vec. O Cibon e o SkipGram. Aqui, ele escolheu o Cibon, tá? O Size é a dimensão que eu falei. Aqui, a dimensão não é 300, é 200, tá? E a janela é o tamanho do contexto que você vai utilizar. Então, beleza, tá? Quanto maior o contexto, melhor. Mas tenha em mente a capacidade do seu computador. Capacidade computacional. Alguns outros parâmetros aí. Interação, número de épocas. E aí, como que a gente pode ler os nossos embeddings? Eu, particularmente, utilizo muito Python para prototipar. Até na empresa mesmo, tá? É, prototipar, tá, gente? Para mercado, aí, já é um pouco diferente, né? Mas aqui, eu utilizo em um gen-sim para poder ler o modelo dos tweets que eu fiz no Word2Vec. Aqui, eu utilizei para ler os meus dados de treino. Treino para análise de sentimento, tá, gente? Os embeddings é um treino, análise de sentimento é outro treino. Então, a gente tem dois treinos ali, tá? Só repassando. E aí, eu vou transformar os meus tweets em embeddings. Então, o que eu fiz? Eu, basicamente, fui somando os vetores. Eu acumulei a soma de cada palavra do tweet e transformei num vetor. Cada tweet agora é um vetor. Tá? E aqui, eu fiz só a divisão de dados, 80% para o treino. Porque eu não tinha muitos dados. Então, um dado, um toy, né? Um dado de brinquedo. Utilizei o Scikit mesmo. O ideal, assim, o bacana é utilizar o PyTorch, TensorFlow, Keras e tal. Se tiver demanda, né, Igor? A gente faz um. E aí, só que eu utilizei um Scikit, só um multiletro, perceptron simples, só para fazer uma brincadeira mesmo, tá, gente? Configurando o número de camadas escondidas e tal. E é isso. Aí, meu contato, o código vai estar amanhã lá no meu GitHub. Tem outras coisas no GitHub. Eu estou montando uns tutoriais do Spice. O Spice é uma API de Deep Learning para... Para... Para NLP, tá? Mas está cheio de bug e tal. Aí, eu fiz uns tutoriais, porque é meio... Não tem caso. Aí, pronto, é isso. Fechei. Primeiro, apesar de a gente já ter levado pronto aqui, dá tempo para perguntas, se alguém quiser. Segundo, se os nossos palestrantes assim desejarem, na plataforma Unitab, a gente vai disponibilizar as apresentações, até para ver os códigos, para ver o nome das ferramentas, para procurar certinho, que é bastante útil. E, terceiro, eu gostaria de convidar vocês, um grupo menor, talvez, muita gente tem que ir, já deu nove horas, mas para fazer uma visita ao laboratório de fato, ao laboratório de inteligência computacional que a gente tem aqui na engenharia. Aí, quem quiser, é só me seguir. Eu quero ir. Eu também. É isso aí, pessoal. Obrigado e... Olá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.